Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês aí? Aqui comigo está tudo bem. E sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui para o canal e perdão pelo barulho. Gente, hoje eu vim montar a minha bacia aqui, tá? Hoje eu vou usar isopor porque eu não tenho pedrinhas, né? Eu vou usar o isopor para fazer a drenagem aqui. Ó, o isopor, né? E como eu vou usar o isopor, eu vou usar uma manta aqui, olha, é esse tecido aqui, ó. Ele é bem, ó, parece uma peneira, ó. Ele vai fazer uma ótima filtragem aqui. Nossa, substrato a não... Não misturar com... não entrar terra, né? No meio de isopor aqui. O substrato, né? Deixa eu colocar esse substrato aqui. Olha, gente, tem muito soltinho, ó. Que maravilha! Fazer uma bacia bem bonita aqui, colocar várias suculentas aqui, né? Carcadinho aqui, porque na hora que vai molhar isso daqui, ele diminui, diminui bastante o substrato. Então, gente, eu vou colocar essas mudinhas aqui, né? Que eu falei para vocês que eu ia colocar. Vou usar uma polidones aqui, ó, que ela está meio feinha. Eu vou colocar aqui para ver se ela vai para frente. Vou colocar esse pachifilum aqui, pachifitum aqui, ó. A diamante, eu vou colocar também. Vou colocar um cedo, desse nuso balmeriano. Vou colocar uma jade dessa aqui. Olha que o gato derrubou, estragou o vasinho. Então, eu vou colocar uma arvorezinha dessa. E vou usar uma marmorata também. E uma black prince, que eu decapitei ela, olha. Já tem alguns dias, ela está bem sequinha, tá? Então, eu vou usar essas plantinhas aqui. Vou começar por essa linda aqui, ó. Não vou mexer muito com a raiz delas, né? Para... Olha como ela está enraizada aqui. Vou tirar só de cima aqui um pouquinho, ó. Próximo ao caulezinho. Gente, isso aqui que eu falei que eu não sei a ideia dela. Olha quanta mudinha ela está saindo aqui. Ela deve de ser uma suculenta pequena. A nossa canela, né, gente? Que eu vou deixar aqui para não esquecer de colocar. Fazer o seguinte, gente. Eu vou replantar todas essas aqui, tá? Aí, eu volto mostrando para vocês como que ficou. Para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Até já, então. Então, gente. Voltei aqui para finalizar o trabalho, né? Ó, ficou bem levezinho. O meu arranjo está ficando muito lindo. Deixa eu finalizar aqui com a casquinha de arroz. Gente, isso daqui eu acho que eu vou colocar um pouquinho de pedrinha por volta aqui. Mas bem pouquinha coisa de pedrinhas, né? Já vamos ver como que é. O que eu faço com as pedrinhas aqui. Olha, gente, que coisinha linda aqui com uma haste floral. Muito lindinha. Não coube umas plantinhas aqui. Deixa eu colocar um pouquinho nessas casquinhas de arroz aqui. Não coube a Black Prince, olha. Então, eu vou colocar ela aqui para ela enraizar. E aqui a minha haste floral que eu cortei, né? No último trabalho que eu fiz. Olha, eu passei canela, está bem sequinha, né? Eu vou, já vou colocar aqui para germinar. Quando sair a brotação aqui, eu volto para mostrar para vocês, tá? Quanto tempo demorou. Ah, tá. Aí, então, sobraram. Essa aqui, a Black, que não coube aqui. E eu coloquei, ao invés de eu colocar essa aqui, que eu não sei se ela não vai ficar grande. Eu coloquei uma perle aqui, tá? Eu coloquei a perle, essas mudinhas, a diamante, a mini jade, a marmorata. Essas aqui que eu não sei o nome, o muso balmeriano. E esse outro aqui que eu esqueci o nome dele, tá? Agora, eu vou finalizar esse arranjo aqui com pouquinhas pedrinhas, só para dar um contrastezinho aqui no nosso arranjo. Não para sufocar as plantinhas. Um pouquinho atrás da minha brata. Hoje, gente, eu não molho, tá? Não vou molhar, porque o substrato está bem úmido. E tenho algumas dessas aqui, que choveu bastante aqui, tipo essa polidones. Esta aqui estava na chuva. Esta aqui estava na chuva também. Ah, esta aqui, ó, também estava na chuva. E, ah, isso aqui, ó, quanto está molhada a terra da polidones aqui. Então, hoje eu não vou dar água para esse arranjo aqui uns três dias sem água por aí. Aí eu já volto a molhar. Daqui a um tempo eu volto mostrando como que ficou esse arranjo aqui. Como que as plantinhas se comportaram aqui. Não gosto muito de pedrinha por isso também. Geralmente, cai em cima da plantinha, né? Se é uma roseta, às vezes a gente machuca ela para tirar as pedrinhas. Então... É isso então, gente. Ó, coloquei uma menininha aqui, sentadinha. Deixa eu ver se eu ergo aqui. Ó. Fala aí o que vocês acharam do meu arranjo de suculentas aqui. E se alguém souber o nome dessas meninas aqui, olha, pode deixar aí nos comentários que eu agradeço. Ficou lindo, né? Eu amei. Ai, que coisa linda. E essas aqui também sobraram, olha. Essas aqui eu vou colocar em vazinhos separados, né? Fazer dois vazinhos com elas. Gente, eu vou encerrar por aqui porque está passando um carro de som e ninguém merece. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.